Então meus amigos, acabei de descobrir então que esta vila pertence a usina nuclear de Anga dos Reis. Olha que interessante. A aula é muito bonita aqui em Mambucaba. E vamos continuar nossa caminhada. Acho que agora falta menos de um quilômetro até o final da praia. Então vamos lá. Então mais uma informação para vocês aqui agora. A praia, ela fica já no distrito, município de Paraty. Olha, tem uma informação a respeito da Restinga. Aqui se chama Praia do Bantangueira. Praia da Bantangueira. Sei lá. Praia do Coqueiro. Aqui é a Praia do Coqueiro. Restinga, Praia do Coqueiro. Ó, realmente. Bastante coqueirozinho. Então bora caminhar. Vamos chegar no nosso objetivo. Que é... Ir até o final da praia. Ó. Então aqui é uma área federal. Essa vila é vila dos funcionários da eletronuclear de Angra dos Reis. Então você fez prova. Ah, eletrobras, ó. Tá vendo? A plaquinha aqui, ó. Eletrobras. Você fez a prova. Você passou. Veio trabalhar aqui na usina de Angra. Você tem direito a uma dessas casas. Certo? Isso aí. Vamos acessar novamente aqui a praia. Pra gente caminhar pela praia. Olha. A orla aqui é muito bem cuidada. Muito bonita. Bom dia. Bom dia. Bom dia. E olha, gente. Há uma raridade. Nós encontramos aqui na praia. Não. Não tô falando do fusca. Estou falando de um orelhão público. Espécie em extinção. É a segurança. A vila, ela... É... Ela tem a segurança da eletropaulo. Eletropaulo não. Desculpa. Eletrobras. Eletronuclear. Mas daqui é uma área... Provavelmente... Pra práticas de esportes. Onde a faixa de areia... Ela é... Estendida. E ó... É proibido fazer... Churrasco na praia. Então, vambora continuar a caminhar. Tem até... Tem até... Um quiosque. Aqui. Vamos adentrar pelo corredor de coqueiros e atingir o nosso objetivo, vamos chegar ao final da praia, portanto neste ponto a praia se chama praia do coqueiro, olha que beleza, tem um campinho de futebol, deve ser muito bom morar aqui, uma pena que a praia não esteja hoje de prova para banho. Olha o paisagismo! Aqui é muito bonito! Tchau! 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 Tchau!